Muito bem, gente, lembrando, hoje às 19h, temos aí o RCM em Ação, a palestra com o Gui Anjão. Se você ainda não fez a sua inscrição, dá tempo, basta acessar o nosso Facebook, JPNUZMS, facebook.com.cultura.tvc. Vocês estão acompanhando imagens de ontem à noite, lá em Campo Grande, essa palestra que aconteceu aí, né, o SBN em Ação, tá? E hoje acontece aqui, em Três Lagoas. Se por um acaso você não conseguiu fazer a sua inscrição até às 17h, fique tranquilo que a palestra do Gui Anjão será transmitida ao vivo na TVCHD, canal 13.1, facebook.com.jpnewsms, facebook.com.cultura.tvc. Fechado, seu diretor? Muito obrigado a todos pela companhia nesta quarta-feira.